Música Superior Tribunal de Justiça anula a demissão de servidor por infração cometida em órgão onde não trabalhava mais. Apesar da estabilidade na carreira pública, a lei prevê situações em que o servidor pode ser demitido, mas no momento da demissão há exigências a serem cumpridas. O Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente uma ação envolvendo um servidor demitido por infrações cometidas em cargo público que já não ocupava mais. O homem ocupava um cargo no Ministério da Fazenda, onde foi instaurado um processo administrativo para apurar possível insubordinação. Durante esse período, ele foi aprovado em um novo concurso e tomou posse na Agência Nacional do Petróleo, veiculada ao Ministério de Minas e Energia. Mas quando o processo administrativo do emprego anterior foi concluído, a comissão reconheceu a prática de infração por parte do servidor. Por isso, ele foi demitido do cargo que ocupava atualmente, mesmo se tratando de um concurso diferente. O servidor apresentou um mandado de segurança no STJ. O relator do processo, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, acompanhou o voto do ministro Sérgio Cuquina, que entendeu ser impossível demitir servidor da ANP por conta de infração cometida em outro órgão. O processo administrativo disciplinar, seja ele precedido ou não de sindicância, ele deve ser iniciado e principalmente encerrado no órgão onde foi praticada a impropriedade. De modo que, como diz a lei, só quem tem competência na parte final, ao final do processo, para fazer a demissão ou a exoneração, é o órgão detentor daquele vínculo, de onde foi praticado. Por unanimidade, a turma anulou a portaria que demitiu o servidor e determinou sua reintegração imediata ao quadro da Agência Nacional do Petróleo, garantindo também efeitos financeiros retroativos à data da demissão. Música Música